Já! Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de linda, a vitória já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. A vitória já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. A vitória já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. A vitória já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o seu amor Hoje são 27, 28 de novembro 21, a data para valer, a data do aniversário dela, qual foi? Dia 21, de outubro, está acumulando agora dia 28 de novembro 21, 15 aninhos de idade, perfeito Parabéns, que Deus te abençoe Obrigada Ficou bom